A busca pela gestão realmente é essa, é fazer tomadas de decisões com antecedência, fazer programações a longo prazo, para daí a gente já fazer as coisas com mais segurança. Na compra dos insumos, nas reformas de pasto, tudo que a gente vai fazer para frente, medir isso antes, para ver se isso vai trazer um bom resultado também, se esse investimento vai se retornar de forma financeira para a propriedade. Então é isso, a gestão para nós é fundamental, porque a gente faz todo o levantamento, daqui seis meses eu já sei o que vai acontecer na fazenda. Nunca trabalhei com gestão, só através do Senar mesmo. Era por rumo, era no susto, chegava o boleto, tinha que pagar, tinha que pagar, vamos vender gado para levantar o dinheiro para fazer esse pagamento, porque não tinha-se nenhuma organização de gestão financeira dentro da propriedade. Teve uma grande diferença entre o antes e o depois, a gente, na verdade, a propriedade, eu falo que a linha do tempo para ela foi antes da assistência e pós assistência, porque a gente teve muitas mudanças dentro da propriedade. Houve uma grande transformação. O meu sonho está sendo até realizado, a gente está colocando em prática o que nós fizemos um projeto no início da assistência e aí, assim, a longo prazo ele está sendo executado. E acredito que até o final do ano a gente consiga colocar em prática, que é o confinamento próprio dentro da fazenda. Eu trabalhei muito tempo com boitel, então, pagando para engordar meus animais fora da fazenda e agora está se concretizando esse sonho através da gestão, da assistência técnica do Senar para ser colocado isso em prática aqui dentro. Legenda Adriana Zanotto